O inverno amazonense já passou, mas as consequências das chuvas e dos temporais característicos aqui da nossa região ainda estão por toda parte. No começo desta semana, um vendaval deixou rastro de destruição em diferentes pontos de Manaus. Na avenida André Araújo, árvores, telhados e até a torre de controle da polícia militar foram atingidos. Por algumas horas, parte da cidade ficou sem energia elétrica. Na semana passada, o Amazonas aderiu ao programa de ajuda humanitária para atender as milhares de pessoas atingidas pelas enchentes em Roraima. No estado vizinho, as autoridades decretaram calamidade pública. Além da defesa civil do estado do Amazonas e da defesa civil nacional, outros órgãos também aderiram ao apoio a Roraima. 10 mil cestas básicas foram encaminhadas àquele estado. Por isso, este é um dos assuntos do Bando de Cidade em entrevista de hoje, onde eu converso com o vice-almirante e comandante do 9º Distrito Naval, Antônio Carlos Frade Carneiro. Boa noite, comandante. E quando foi que a Marinha se instalou aqui no Brasil? Primeiro, contando um pouquinho a história. Boa noite. A Marinha está no Brasil desde que nós viemos para a independência brasileira com a transferência da família real para o Brasil. A Marinha, originariamente da Marinha Portuguesa, veio acompanhando a transferência da corte para o Brasil. Comandante, ao longo de todos esses anos, a Marinha tem ganhado respeito e também destaque na sociedade. A gente pode dizer que isso aconteceu por ser um resultado de um trabalho constante, Ardo? Essa é uma afirmação muito próxima da verdade. Eu diria até que as Forças Armadas, não só a Marinha, elas são formadas por cidadãos brasileiros e atendem à necessidade da nossa população. E na recente pesquisa de opinião que foi realizada, como as Forças Armadas ficaram como as instituições, logo a seguir das igrejas, como as instituições mais confiáveis da administração pública federal. Então, esta é uma conquista diária, onde, através dos seus atos, as Forças Armadas e a Marinha, que é o nosso caso, elas vão conquistando o respeito e a consideração da população brasileira. Comandante, a gente tem muito a visão da vida militar como uma vida que se impõe a autoridade de quem comanda, por exemplo. Como é que hoje funciona? Mudou alguma coisa de uns tempos atrás ou não? Então, na verdade, sempre dizem que as Forças Armadas, eu vou parar de falar em Forças Armadas e vou falar apenas da Marinha, que é a minha casa, são uma enorme ditadura. Mas isso não é verdade, porque os assuntos na Marinha, eles são discutidos até que se chegue a uma solução de consenso. E a partir do momento que essa solução está decidida pelo chefe, todos cumprem. Então, isto não mudou. Mas, na verdade, os ventos da modernidade, que correm o mundo inteiro, fazem com que a Marinha se transforme constantemente. E assim como o Exército, a Aeronáutica, a Corpo de Bombeiros, outros órgãos, a Marinha, a gente vê, acompanha sempre, que ela tem um papel muito voltado para essa questão de ajudar mesmo em outras situações, fazer parcerias, na verdade, com órgãos, para ajudar em situações que estão acontecendo como essa agora de Roraima, que está aí vivendo calamidade pública devido à subida do Rio Branco. Como é que a Marinha, comandante, tem atuado nessa situação lá em Roraima? Vocês estão fazendo um trabalho direto, de parceria? Nós sempre temos parceria com diversos órgãos. Eu vou dar um exemplo antes de entrarmos no caso de Roraima. Nós instalamos agora, recentemente, nos navios da flotilha do Amazonas, antenas satélites, em um convênio efetuado com o INSS. E esse convênio era para propiciar que os nossos navios, ao chegarem nas comunidades carentes, além do atendimento médico normal que fazemos, pudéssemos também atender as pessoas com os serviços do INSS, levar o INSS até as comunidades mais distantes. No caso de Roraima, por exemplo, o governo do estado de Roraima pediu um auxílio à Marinha e, no mesmo dia, nós mandamos para lá um grupo-tarefa composto de um navio-patrulha, um navio de assistência hospitalar, um helicóptero, um grupo de fuzileiros navais especializados em operações especiais para resgate e duas lanchas da capitania para abrir um novo caminho para navegação, porque o caminho anterior havia sido modificado pela enchente e a cidade de Caracaraí e as demais cidades acima do rio não estavam podendo ser atingidas pelos comboios, já que a BR-174 estava fechada. Então, a partir desse momento, nós passamos a atender as comunidades, ver um novo caminho de navegação que já existe e recebemos do governo do estado de Roraima diversos materiais para que os nossos navios pudessem entregar aquelas comunidades que estavam em estado de emergência. Agora, Almirante, na visão de comandante, ao mesmo tempo de cidadão, como é que o senhor vê essa parceria? Defesa civil nacional, defesa civil estadual, municipal, que se unem com outros órgãos para atender situações como esta de Roraima. Como é que o senhor analisa essa situação, essa parceria? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que as forças fazem, porque elas atendem à necessidade da nossa população no momento que elas mais necessitam. Se as forças armadas são preparadas para garantir a nossa soberania, a nossa liberdade, a nossa vontade, elas também são preparadas para atender o que a nossa população precisa em qualquer momento. Uma questão de humanização. Eu acho que sim, isso faz parte, isso é muito importante. Milhares de pessoas prejudicadas, casas submersas e desespero. Este é o cenário no estado de Roraima, causado pela subida recorde do Rio Branco, que subiu mais de 10 metros. As autoridades políticas daquele estado decretaram situação de calamidade pública. Em muitos bairros, o fornecimento de energia elétrica e de água potável teve de ser interrompido. Até as estradas, como a BR-174, tiveram de ser interditadas, como mostra a repórter Lânia Guzmão. Uma cidade praticamente ilhada. Boa Vista sofre com as cheias dos rios que cortam o estado. O nível do Rio Branco, que margeia a capital de Roraima, está 10 metros acima do normal. Rodovias foram interditadas. Inclusive a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, e é a principal porta de entrada de suprimentos para o comércio local. São vários trechos inundados e pouca visibilidade. A Defesa Civil ordenou que as empresas de transporte cancelassem todas as viagens. O prejuízo está sendo enorme com essa chuva. Estamos calculando prejuízo, prejuízo bastante grande, mas nós estamos fazendo o possível. Tem outros trechos que nós damos para fazer. Quem precisa sair de Manaus e chegar a Boa Vista se arrisca. As empresas de transporte estão vendendo passagens até Rorainópolis, metade do caminho. Ao chegar ao local, as pessoas utilizam outros veículos para continuar a viagem até Boa Vista. Aqui lá a gente pega a van, vai até onde está lagado, onde a água subiu muito. Lá a gente pega uma canoa, uma balsa, para poder ir até o outro trecho, para pegar outra van, para poder chegar em Boa Vista. Este casal tentou comprar passagem de avião, mas só encontrou para daqui a uma semana. Para não esperar, o jeito é enfrentar a aventura. Nós tentamos comprar passagem de avião e só tem para outra semana, né? Está tudo lotado e não tem como viajar. A gente está preparado aqui. Vamos ver o que Deus tem para fazer com a gente, né? O governador de Roraima, José de Anchieta, decretou o estado de calamidade pública e pediu ajuda ao governo federal. Homens das Forças Armadas e da Defesa Civil vão dar suporte aos trabalhos das autoridades estaduais. E a Companhia Nacional de Abastecimento vai doar 13 mil cestas básicas. Realmente uma situação bem desesperadora para quem mora em Roraima, para quem mora no estado de Roraima. Mas uma boa notícia é que a BR-174, que liga as duas capitais, Manaus, a capital Boa Vista, já foi liberada. Uma boa notícia mesmo, né, Almirante? Sim. E fazendo uma análise sobre as mudanças climáticas. A gente conhece a nossa região aqui, sabe bem que um tempo tem cheia, recorde, outro tempo tem seca. Nesse caso da cheia, como é que a gente pode analisar? Parece que isso cada vez acontece de uma forma mais forte. Parece que cada vez mais a natureza está contra o homem. O que nós temos visto no mundo inteiro é que os fenômenos climáticos têm se intensificado. De qualquer maneira, ainda não é possível se afirmar cientificamente se o nosso clima está mudando. Mas o que a gente tem visto, tem sentido na prática, são fenômenos cada vez mais fortes. Ou mais seca ou mais cheia. Nós temos o CIPAT, por exemplo, que faz todo o monitoramento aqui da nossa região sobre essa situação climática. A Marinha, ela trabalha também, comandante, com esses dados climáticos para saber quais as áreas que mais necessitam da assistência? Sim, isso é verdade porque a gente utiliza esses dados de climatologia, de rios, de subidas e descidas para programarmos e planejarmos as nossas operações. Tem dado certo, então? Sempre tem dado certo. No Banho de Cidade, a entrevista de hoje, eu converso com o almirante da Marinha do Brasil, do 9º Distrito Naval. A gente vai para um breve intervalo comercial e você espera. E aí E aí